Música Então vamos para a segunda parte da especialidade Felíneus Avançado Esse vídeo vai ser mais curtinho Então agora vocês vão conhecer oito raças de gatos diferentes Daquelas que a gente colocou na especialidade básica E vamos falar um pouquinho sobre o temperamento de cada um deles Então olha o primeiro aí Esse é o gato Abyssinio É um gatinho tímido, discreto Normalmente no MIA é muito alto Ele é bem ágil, ativo Ele interage com outros gatos também Muito brincalhão e dócil Olha esse, esse é bem bonito hein, Bombay Ele é um gatinho de porte médio Também quase no MIA, muito sociável E ele não gosta de ficar sozinho Ele precisa ou de um ser humano ou de outro gato com ele Para ele ter um comportamento assim social normal Ele detesta ficar sozinho Laperme É um gatinho francês Que interage muito com as pessoas e até com outros animais Cães, roedores Ele é bem tranquilo em relação a outros animais E ele faz um forte laço de amizade com os donos Ele gosta muito de pessoas E também muito brincalhão com criança Nós temos o pelo curto americano Também muito dócil, gosta de criança Ele é bem forte, ágil, muito ativo E ele é muito popular nos Estados Unidos E esse aí é o pelo curto brasileiro É o nosso vira-latinha aqui do Brasil Também ágil, resistente Tanto á doenças quanto á atividades Aguenta brincar com criança bastante Muito dócil E muito companheiro também do ser humano Esse é o ragdoll Traduzindo literalmente para o português É boneca de pano Ele é muito calmo Muito grande Dócil Muito gentilzinho Gosta de viver no meio de crianças e de pessoas O siamês, também muito popular aqui no Brasil Ele é muito ativo Ele é muito ativo à noite, principalmente E ele é um gatinho que tem reações, assim, imprevisíveis Ele... um pouquinho temperamental Pode estar bem num dia, no outro nem tanto Ele pode num dia ficar bem feliz No outro mais arisco E esse é o Sphinx Olha que coisinha mais... mais estranha Olha, não tem pelo Coitado Ele tem uma alteraçãozinha genética Que não nasce nenhum tipo de pelo nele Não tem nem bigode, coitado Ele é muito calmo Muito sociável Só que ao mesmo tempo Ele é muito sensível Ao frio e ao calor E também aos raios solares, né? Que podem queimar essa pele dele Já que ele não tem pelo Na natureza ele não viveria tanto Então nos cuidados do ser humano Ele... ele tá aí vivo Essa raça é bem... bem diferente Olha só... o Tom Quinez Também muito afetuoso, sociável Muito inteligente e gosta muito de interagir com os seres humanos Beleza? A gente colocou aí nove raças de gatos, assim, diferentes daquelas que vocês viram na especialidade 1 Certo? E você escolhe algumas aí pra estudar e pra fazer a provinha no seu clube Na nossa região Eu escolhi... né... o Brasil como região Porque você aí que tá assistindo o vídeo pode estar em qualquer lugar do Brasil Então eu escolhi algum dos grandes felinos brasileiros Então a primeira aí, a protagonista é a onça-pintada Tá? Então a onça-pintada é o maior felino das Américas Um animal maravilhoso, lindo Aqui ó... a jaguatirica Também muito comum aqui no nosso Brasil O gato maracajá É um gato muito comum Eu moro em São Paulo, aqui na região sudeste Ele é muito... tem muito dele por aqui A sussuarana Que... é um felino bem grande também Não é tão grande quanto a onça-pintada Mas é um felino bem grandão Que gosta... né... das florestas bem fechadas O gato palheiro Que inclusive é um gatinho que tá... ameaçado de extinção Não é muito popular Eu particularmente nunca vi um de perto E o que acontece... né... esses gatos são os da nossa região Do nosso Brasil e cada vez... né... cada vez tem menos desses animais Alguns ameaçados de extinção Outros quase desaparece... quase em extinção já... quase desaparecendo E o que causa esse declínio assim da população de felinos no mundo, né... de uma forma geral É principalmente o desmatamento e a urbanização Então eu vou escrever uns nomes aqui Então vamos lá Ó... a onça A onça-pintada A sussuarana O gato maracajá E o gato mourisco São os quatro que eu escolhi Tem mais, viu... São os gatos que eu escolhi que estão ameaçados de extinção Aqui no nosso Brasil Tá... a pintada, a sussuarana e o gato maracajá você já viu E olha só... esse é o gato mourisco, olha a imagem dele O gato mourisco também é um gatinho, um felino ameaçado de extinção A culpa é nossa, né... dos seres humanos Pelo desmatamento, pela urbanização Os bichinhos vão cada vez mais longe Mudam o seu ambiente Às vezes não se adaptam a um novo ambiente Não conseguem se reproduzir, não conseguem se alimentar E por isso os grandes felinos das Américas e do mundo Têm deixado de existir Então, por exemplo, o tigre de Bengala Que é lá da Ásia Tá quase sumindo Porque lá na Índia, ali naquela região onde ele vive A Índia é o segundo país mais populoso do mundo Cada vez precisa construir mais casa Mais fábrica, mais emprego Precisa de tudo lá Vai urbanizando, vai desmatando Porque precisa plantar muita coisa Pra alimentar a sua população E o bichinho lá tá deixando de existir também Aconteceu com a Puma Concolor na América do Norte Tem acontecido com a onça pintada Aqui, ó... quatro... O gato maracanjá, gato mourisco E nós estamos causando a extinção de vários animais E esses felinos têm sido prejudicados Beleza? Espero que nós tenhamos ajudado você aí Na conclusão de uma especialidade Mais um requisito pro seu cartão Termina logo esse cartão Vamos se investir Vamos pro próximo Pra você começar a fazer logo a classe de líder Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus